E aí, galera, quanto tempo pra usar esse herói aqui, né, mano? Mas bonitão ele, velho, pegar outras minas, olha, com esse bigodinho aqui, mano, dá pra conquistar o mundo. E aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótimo. E aí, mano, é o seguinte, o segundo episódio é só mexer com um herói doido, eu não aguento mais. Fecha a porta. Então, o Caco, ele tem algum problema... Pronto, ele tem um problema, né, que ele não consegue fechar as portas. Enfim, eu finalizei aqui, galera, eu terminei de fazer isso aqui, e ficou mó bonitão, mano, saca só. Agora sim, já vamos começar a fazer nossas poções a 300 por hora por segundo. Aqui eu coloquei mais alguns, enfim, ali em cima eu já mostrei pra vocês. Então, eu acho que era só isso mesmo que eu precisava mostrar pra vocês, eu acho, eu não lembro. Mas enfim, uma coisa estranha que tá no meu mapa, que é esse troço aqui. Esse bagulho aqui tá muito estranho, né? Como vocês podem verem. Então, é, é basicamente isso. E agora que eu vi também, tem outra coisa estranha no meu mapa, que é o seguinte. Por algum motivo, essa parte aqui no mapa, ela fica mais fina que essa parte aqui, tá ligado? Essa parte fica mais fina, só que ambos tem o mesmo tamanho. Eu não entendi o porquê que ficou assim. Mas enfim, não vem ao caso agora. Pode ver que é só aquela parte lá mesmo. Bizarro. Mas enfim, é, eu quero dar uma limpada nesse meu quintal aqui, pra nós rebentar tudo e já conseguir fazer o resto das coisas. Porque tem muito mais coisas que eu quero fazer aqui, mas isso aqui impede de fazer. Eu queria deixar assim, com um negócio de montanha, que ficaria mais bonito. Mas, sei lá, mano, é melhor eu fazer, deixar tudo liso assim, melhor, que ficar melhor. Depois eu, sei lá, faço uma montanha, eu mesmo faço uma montanha, meio louco, se eu quiser ir, basicamente isso. Eu só preciso ver até onde chega esse negócio aqui. Porque, às vezes ele passa, eu preciso ver até onde ele vai, até onde ele alcança. Aqui ele tá alcançando, aqui ele já não alcança mais. Aqui ele já não alcança mais, aqui ele alcança, beleza. Então vai dar bem aqui mesmo, bem aqui nessa repartiçãozinha boa. Ok, então é altura 63. Eu preciso quebrar pra cá, então. Ok, vamos quebrando pra cá, porque eu não preciso chegar no fim disso aqui. Eu quero ver até onde eu vou. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Que é, tem a minha casa. Tem a minha casinha. Que ela fica ali em cima, eu não, eu, pô, eu tenho que ver onde vai sair nela. Porque imagina, eu corto ela no meio, perco minhas coisas. Ai, não dá. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Ela vai, ela fica aqui, ela vai ser quebrada aqui. Então logo vai quebrar minhas fornalhas. Nossa senhora, vai destruir essa parte aqui. Pera aí, gente. Deixa eu fazer... Calma aí, gente. Eu não posso perder isso aqui, não. Calma lá. Pega isso aqui, pega isso aqui. Isso aqui eu não posso perder. Gente, isso aqui eu não posso perder. Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar aqui essas coisinhas aqui no chão. Eu tenho que fazer uma outra casinha pra, né, guardar essas coisas aqui. Porque tá louco. Vou guardar aqui minhas fornalhinhas. Ai, meu Deus. Aqui, deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Coloca um desse aqui. Um desse outro aqui. Tá faltando um, tá? São três. São três que eu uso? Ah, tá aqui o outro. Beleza, tá com os três. Fechou o caneco. Beleza, agora eu posso... Pera aí. Proteção contra os meteoros. Por que que tem diamante ali? O que que tá acontecendo? E eu, hein? Doideira. Nossa senhora. Ah, é. Esse negócio, como ele protege, ele acaba pegando algumas coisinhas. Só que eu lembrei. Mas, enfim, eu deixo... Deixa eu pôr... Tá, vai, vai por aqui mesmo. A gente tem que ligar de novo isso aqui, mano. Que doideira. Ah, não, meu parça. Ah, não. A gente tem aqui. Beleza, aqui. Pera aí. Eu preciso ligar isso aqui primeiro. Nós ligamos aqui. 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 Beleza. Agora tá bem protegido. Deixa eu guardar essas coisinhas aqui, que isso aqui é bom. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Beleza. Enfim. Já arrumamos. Então, nós podemos arrebentar aqui. Nós podemos quebrar essa parte aqui, então, já. Nós podemos quebrar isso aqui. Nossa senhora. Como bugar com estilo. Meu Deus, eu buguei. Socorro! Socorro! Meu Deus, tem uma danja aqui. Mas eu tô bugado. Olha isso. O que que tá... Pera aí. O meu capacete que bugou? Ele é muito grande por isso? Não. Gente. Eu tô bugado. Então, vamos quebrar as coisinhas do lado aqui. Não consigo quebrar, mano. Não consigo fazer nada. Meu Deus, que agonia! Que agonia! Olha o meu parça. Olha o meu parça. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Vamos ver. Vamos com calma. Ok. Ok. Que agonia. Tá. Não, não disse que... Beleza. Não bugou. Ok. Nossa, tem uma... Ih, meio que veio água aqui, mano. Aqui tem uma danja muito louca. Caraca, mano. Dá pra fazer uma trap de... É de esqueleto, mano. Precisa de muitas flechas mesmo. Cara, vou deixar essa água aqui que... Ô, alguém dá dica aí. Como é que eu posso fazer uma farm muito louca aqui? Esse negócio aqui, mano. Mas enfim. Deixa eu ver o que tem aqui. Enderpeel. Pera aí. Minha cabeça bugou por um segundo. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tô acreditando nisso. Oh. Dá pra dar... Essa espada aqui é muito... Tá, calma. Eu sei que eu consigo dar upgrade nela. Eu tenho que usar esse vírgula cristal. Que são... Não é isso aqui. Eu não... É... Não sei o que é, na verdade. Que dá pra dar upgrade nela. Tipo... Ela fica muito forte quando dá upgrade. Caraca, mano. E essa espada é mó bonita. Você é louco? Nem sabia que tinha a possibilidade de deixar de dungeon. Meu Deus. Minha cabeça bugou aqui. Caraca. E tem uma dungeon embaixo da minha casa. Mas que doideira é essa? Não. Pera. Azedou. Se essa dungeon fica embaixo da minha casa. Qual que é a altura? Espero que não pegue na altura dela. Aqui é a altura 61. 62. Nossa. Vai quebrar certinho o negócio dela, mano. Você é louco? Que doideira, meu parça. Pera aí. Vai quebrar aqui, ó. Ela. Tira essa água daqui. Meu Deus do céu. Obrigado. Ela vai quebrar aqui. Vai sobrar, tipo, esse fiapo. Tá ligado? Esse fiapão aqui, ó. Vai ser o negócio dela aqui, ó. De pra baixo eu posso fazer... Posso fazer, como pode dizer, pra vocês. O bagulho louco lá, mano. Que é a farm. Que doideira. Deixa eu ver se tá ligando. Não tá nem ligando. Não chega até aqui o negócio? Ô, eu tô torto. Não tô no negócio certo. Ai, meu parça. Pera aí. É aqui, né, tio? Beleza. Liga aqui. Ok. Mas que doideira, mano. Sério, eu mesmo. Não sabia desse trem, não, mano. Que louco. Qual que é a chance de eu achar um negócio desse embaixo da minha casa? Eu, hein. Cada coisa. É bom? Eu precisava mesmo? Gostei. Deixa eu quebrar aqui. Hum. Ok. Dá pra vir até aqui, pelo menos. E por algum motivo ligou pra lá. Então tem alguma ligação lá do outro lado do mundo que eu não faço a mínima ideia. Que tem... Eu usei tanta coisa, tanta coisa, que eu não sei. Eu não sei onde fica as coisas daí. Aí eu me surpreendo quando eu conecto o negócio. Beleza. Pra cá ainda tá indo. Meu Deus do céu. Até onde esse fio vai? Tá. Quanto mais, melhor. Aqui vai. Deixa eu fazer uma estradinha aqui um pouco maior. Será que aqui vai? Aqui vai. Aqui vai, meu Deus do céu. Até onde vai isso? Calma aí lá. Acho que eu não preciso de tanto assim, não. Meu Deus. Negócio enorme. Não. Se é pra quebrar, vamos quebrar tudo, né? Se é pra quebrar, vamos quebrar tudo. Vamos lá no zóio. Beleza. Aqui ainda vai. Será que vai mais? Que isso? Aí chega assim, tá ligado? Tá bugado o negócio. Não vai, na verdade. Beleza. Será que vai mais que isso? Deixa eu ver aqui se vai mais. Vai mais, mano. Que louco. Vou atravessar o universo. Meu Deus. Não acaba. Tá, vou quebrar um monte aqui então. Sacou. Meu Deus, chegou em outro. Ah! Eu tô em outra mura. Nossa, eu... Pera, eu cheguei na minha muralha já. Pera aí, já não dá mais aqui. Ih, já não dá aqui também. Ih. 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 Ah, até aqui mais. Beleza. Ok, vamos continuar por aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. Tira aí. Tira aí. Chato. Vou fumar no zóio, mano. Cachorro chato pra caramba. Ih. Que saco. Enfim. Voltei. Ih. Não. Deixa eu colocar a pedra aqui, gente. Tem muita água. Meu Deus do céu, mano. Já não sei mais o que eu tô fazendo. Socorro. Eu não consigo vir pra cá. Coloca a pedra. Deixa eu subir. Aí, subi. Mano, eu odeio água. Eu odeio água. É sério. Isso aqui é muito chato, mano. E tem um rio enorme. Aqui. Mano, já vou tentar esse rio aqui pra ele não me causar problema. Porque rio, eles causam problema. Isso aqui é um rio que vai me causar problema. Não quero que me cause problema, não. Não aguento, não aguento essas coisas. Hum, ferrou. Ferrou. Quebra aqui, aqui. Ah, não. Não vai faltar pedra. Calma aí. Deixa eu achar pedra aqui. Deixa eu tampar esse rio. Porque, velho, na moral, rio dá muito problema e eu não gosto disso. Eu não gosto que me dê problema. Vou tampar tudo isso aqui, por favor. Agora que eu lembrei, galera, dá pra fazer uma outra farm mais louca ainda. Nossa, não sei por que, mas eu tô lembrando em cada coisa. Tem um item aqui, que é esses aqui, que são ativáveis. Dá pra fazer o pacto dos pactos lá, mano? Pra ficar com aquele terreiro mó louco, que nasce mob adoidado. E fazer uma farm mó doidona. Agora que eu lembrei. Você é louco, não tinha pensado nisso, não. Rii. Riii. Esqueci disso. Deixa eu ver se tá fazendo a ligação bonitinha pra cá. Ah, beleza. Então, eu tenho que ligar o outro lá. O outro já tá ligado lá já. Então, vamos pra cá. Que eu preciso terminar de fazer essas ligações doidas. Ok. Mas é agora que eu parando pra analisar aqui, gente. Eu não lembro aonde que eu parei lá no outro. Tá, eu sei que eu tenho algum problema. Meu Deus do céu. Enfim, galerinha. Já arrumei tudo aqui os negócios, mano. Agora é só eu despertar aqui, que já liga. É isso aqui inteiro que a gente vai destruir. E vai sobrar essa parte pra não destruir ainda. Eu precisava da minha máquina. Cadê a minha máquina? Aqui. Ahn... Aqui. Eu vou precisar disso aqui também. Vou precisar disso aqui também. Vou precisar de tudo isso aqui. Obrigado. Então. Pera só, né? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, eu guardo isso aqui. Depois eu tenho que organizar todas essas coisas tudo de novo, mano. Nossa, já fiquei tudo uma bagunça aqui. Já não sei nem o que eu tô fazendo. Mas cadê a minha roupa do seu cacto? Tá aqui. Já vamos ligar aqui. Deixar no clear. Ok. Vamos colocar aqui. Ok. Hum, cacto do gado. E coloca aqui. Ok. Hum... Agora ele vai destruir tudo. Aí, beleza, mano. Já estamos finalizando tudo isso aqui. Véio, que doideira, mano. Depois daqui eu quero fazer algumas armas de mob, mano. Deixa aí dicas aí mais que eu posso fazer. Usando aquela terp lá. Usando aquele negócio que eu te mostrei pra vocês. Que faz o pacto do pacto do pacto lá. O bagulho fica mó doido. Deixa eu tirar a roupa do seu no cacto. Porque o seu no cacto já tá na hora de descansar. Cadê aqui? Hum... Eu não sei que roupa... Mano, é tanta roupa que às vezes eu não sei que roupa eu uso. Daí a roupa que eu vou usar eu já não sei, mas eu uso. Acho que vocês entenderam o que eu ia dizer, não é mesmo? Não sei. Mas é isso aí que vocês entenderam. Deixa eu usar isso aqui, mano. Isso aqui eu não tenho agora. Desde que eu peguei ela, velho, eu não usei ela. Deixa eu pôr o pezinho do senhor cacto aqui. Ah, agora tá bonito. Falcão dos negros, mano. Olha o falcão dos negros. Falcão bão. Não sei como é que eu vou com esse negócio aqui. Deixa eu pular aqui. Eu sei que é só... Ele plana, na verdade, né? Ele não voa. Oh, que doido. Tá, eu... Por algum motivo... Eu coloquei... Meu Deus do céu. Tá, eu não... Consigo! Voa, seu filho da mãe. Como é que faz? Tá, eu acho que eu tenho que entrar em um lugar um pouco mais alto também, né? Não adianta querer, né? Revoar um negócio que não vai pegar. Como que faz? Mano, eu preciso mais das roupas antigas mesmo, que é mais fácil, mais prático. Ah, agora foi. Vai, filho! A gente tem que arrumar aqui nos controles, mano. Os controles que tá tudo doido. Cadê aqui, ó? Ó, tá certo, mano. Não tem nada de doido, não. Tá aqui, ó. Perde um. Seja no arco. Habilidade. Botão cinco. Doido. Vamos por outro botão aqui, então, não. Vai ficar mais doido. Não tem. X. Não tem. F. F. J. Ah, K. L. Ó. Ó. F. Mano, é botão direito não. Acho que parte uma vez. Mano, eu não sei mexer com essas coisas aqui, velho. Eu sou full bugado com essas coisas. Cinco. Eu sou full bugado com essas coisas, mano. Na moral. Eu não sei, mano. Alguém me ajuda. Socorro. Como é que faz? Ah, mano. Tentar correndo. Tentar no shift. Ah, não. Eu aprendi que ia só dar dois pulos. Ah, tá. É tipo... Que legal, mano. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. Vamos, vamos, vamos. Vamos voar aqui, mano. Quero ver como que é. Deve ser mó doido. Deve ser mó bonitão ele também, né, mano? Vamos ver aqui. Que legal, Sky. Você é muito bom. Nossa senhora. Uh, tamo voando. Não, eu vou morrer. Eu sou muito ruim. Pô, na moral. Eu tinha conseguido, velho. Então não é só apertar. Na verdade, é só apertar. Mas aí eu tenho... Uh, que doideira. Nossa, mano. Ele voa muito rápido, velho. Acho que é o que voa mais rápido. Nossa, mano. Ele voa muito rapidão. Nossa senhora, mano. Ele é muito rápido. Que doideira. Como é que eu desço? Tô descendo de bico. De bico. Que bagulho louco. Será que se eu bater minha cabeça no chão, eu morro? Vamos ver. Uhul. Tá, eu não morro. Mas enfim, galinha do... Aí, bandolinho, eu vou ir do fly. Enfim, galinha. Espero que o fundo do coração tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like boladão. E até o próximo episódio. Porque o Brasil trabalhou e... Fui. Meu Deus, travou tudo. Tchau, tchau.